O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Em nota técnica divulgada nesta segunda-feira pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado, além do foco positivo no município de Rolante e dos outros oito confirmados, foram identificados mais dois focos de mormo no Estado, envolvendo 14 equinos com diagnóstico positivo no teste de maleína, reconhecido como diagnóstico conclusivo e definitivo para a enfermidade pela Organização Internacional da Saúde Animal. Os municípios de Uruguaiana, Alegrete, Pelotas e Camacuã têm um foco com um equino cada, em isolamento e o sacrifício será agendado. As propriedades estão interditadas e em saneamento. Já nas cidades de Santo Antônio das Missões, São Jorge, Cruz Alta, Boa Vista do Cadeado, Rolante e Nova Ramada, os animais já foram sacrificados. Ao total, 21 suspeitas foram descartadas e 14 foram confirmadas desde o mês de junho até hoje.